Música O meu jardim nasceu a linda flor Seu perfume me apaixoneu Eu pensei em fazer ela feliz Felicidade foi ela que eu quis Eu pensei em fazer ela feliz Felicidade foi ela que eu quis Eu já vi essa flor de outro jardim Eu pensei em tirar ela de barra Eu nunca pensei em que ela fosse assim Eu já vi essa flor de outro jardim Eu queria estar por junto comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Eu já vi essa flor de outro jardim Eu já vi nada mais de uma som 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 o 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 Como está no leão